Olá, mamães do 14 bis. A celebração do dia das mães merece sempre muito mais do que podemos. Missa solene, festa e presente surpresas, ainda que isso acho que nunca se dá, surpresa, almoço de gala, poemas, declamações, declarações, promessas. Mãe, prometo que vou desligar o videogame, vou estudar mais, não vou falar tão alto, vou ajudar mais em casa. Eu não posso deixar de lembrar, a minha mãe já está no céu, mas o meu recurso que tive que usar muitas vezes por não estar presente, era impossível estar presente pela minha condição de padre, morando em outra cidade, então tinha esse recurso, mãe, para mim, todo dia é dia das mães. E esse recurso, que talvez começou com uma desculpa bem esfarrapada, ele foi se tornando cada vez mais verdade. E agora mais que nunca, ela está lá no céu, junto da mãe das mães, Maria, Nossa Senhora, a mãe das mães. E por isso, eu queria que vocês todos refletissem sobre essa possibilidade de tornar, efetivamente, todos os dias, dia das mães. O que é tornar todos os dias, dias de amor, dias de alegria, dias de muita presença de Deus, presença de Maria. Porque as mães merecem sempre mais. E tudo o que fazemos é bem menos do que elas merecem. Por isso, tem um mandamento, na lei de Deus, quarto mandamento, amar, honrar pai e mãe. Elas merecem mesmo muito mais. E o dia das mães está no mês de maio. Por quê? Porque é um mês dedicado à devoção à Nossa Senhora, a mãe das mães. É uma bela coincidência, não é? Foi previsto assim, dessa maneira. Muito mais do que o mero apelo comercial. As lojas, as indústrias fazem um alarde, dia das mães, dia das mães. Bem artificial. Para todo mundo gastar dinheiro. Mas, está dentro desse mês maravilhoso, esse mês, que neste ano, tem uma conotação especial. Porque o Papa Francisco pediu que fosse vivido nele, nesse ano, esse mês, nesse ano, uma maratona de orações. Ainda que ele aplique essas orações ao fim da pandemia e para a volta das atividades sociais e profissionais. Porque estão todas truncadas no mundo inteiro. Por isso, nesse ano, também, a gente não pode nem oferecer alguma festinha aqui no Clube 14 Bites. Mas o coração nós podemos oferecer. A lembrança dessa proposta que o Santo Padre faz pode enriquecer esses momentos. Vale a pena que nós aproveitemos bem esse dia, esse mês, para que as nossas mães, elas sejam muito paparicadas. Porque tudo o que fizermos por elas é bem menos do que elas merecem. Nós costumamos agradecer as mães, nós costumamos louvar as mães, nós costumamos pedir tudo para as mães e nós temos que amar as mães. Quanto mais se ama, mais se agradece, se louva, se pede, se ama. Quanto mais gratidão haja, mais atingimos esses resultados maravilhosos, que tornam todos os dias, verdadeiramente, dia das mães. Porque se somos agradecidos, se somos capazes de manifestar nosso carinho, nosso afeto e pedir a elas que nos ajudem, que intercedam junto dos pais, que possamos obter alguma coisa. Então, todo dia se torna verdadeiramente dia das mães. Todo dia, mês de maio, é dia de Nossa Senhora. Todo dia, por isso mesmo, é dia de Jesus, é dia de Deus. Todo dia é dia de Deus. Jesus, o filho, mais filho do que todo mundo, mais amado do que todo mundo. Filho do Pai, do nosso Pai Deus, e filho de Maria, Nossa Mãe também. Por isso, então, podemos fazer esse propósito, podemos dar esse presente para Nossa Mãe. Tornar cada dia, um dia dela. Assim, em cada lar, nós atingiríamos aquilo que o São José Maria propôs para todos os lares católicos. Que se tornem, verdadeiramente, lares luminosos e alegres. Essa luz e essa alegria vem da mãe para nós, filhos, e volta de nós para as mães. E assim, Deus se fará presente no lar, no coração, na vida, e irradiará do nosso lar para o mundo todo. Para o bairro, para a cidade, para o mundo todo, porque é uma grande benção de Deus. A família depende da mãe, os filhos dependem da mãe, a sociedade toda depende da mãe. É uma grande benção de Deus. Por isso, que Deus abençoe a cada uma de vocês, mamães, e as suas famílias, porque as mamães vivem para as famílias. E, com essas bençãos, os lares se tornem cada dia mais luminosos e alegres. E o 14 Bis seja também muito presente em todas as manifestações, porque somos uma família. A família do 14 Bis. Deus abençoe a todas vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.